Red com red no copão, no coco a bambeta gringa Chamou o beco destino, hoje é doze do cinco Aqui é o melhor bar da cidade, tá ligado? Bar do doze, a cada três doze, já tem calor não, já tem calor não Pelos acessos do bailão, na caça da cinderela É a lei em esse peso, não foi chavela nem peso Clica no traje dos moleques, que eu vou Tem do que? Só de mil, faz o que? Do que? Da ciclone, tá? A gente, para o Brasil A gente, para o Brasil A gente, para o Brasil A gente, Sandmix, internacional do Haiti, para o Brasil Mais uma nova, não adianta copiar Porque o Alaceneca é o Cria É o Cria que você esco... Do Alaceneca As piranhas ficam doidas Do Alaceneca Do Haiti, para o Brasil